Não tá com nada? Segura o nosso show! Regaça que eu vejo! Muito obrigado! Ele diz que é um terror Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada É um zoeira Como nunca ninguém viu Manqueira que não passa Nem na curva de um rio O vida gosta É o que esse cara é Zoeira que se enrosca Em boteca e cabaré Ele diz que é um terror Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Pará de pau Um cento e um de primeira Pois vive mais quebrado Do que arroz de terceira Um pé de cana É o que esse cara é Soeira que só vive Com a cara cheia de mer Ele diz que é um terror Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada E aí Coisa boa A honra O lugar de mulher bonita Viu? Pato de lapão A honra A honra Cleiton Lacerda Essa É a pegada Anda dizendo Que só tem mulher bonita Pois todo mundo sabe Que ele tá feio na fita Diz que é galã E tem todas no seu pé Mas vive no boteco Bem chapado E sem mulher Ele diz que é um terror Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Ele diz que é um terror Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Alô, Bahia Alô, Bahia Alô, Bahia Alô, Bahia Alô, Bahia Alô, Bahia